Olá, estrelares! Sejam bem-vindos ao canal Chita Terapias. Eu sou Eliane. Hoje eu vou trazer o quadro que é o Conversas de Almas. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo, essa é uma leitura onde eu vou canalizar uma mensagem de alguém pra você. Mas é uma mensagem focada nas interações amorosas, tá? E eu canalizo aqui a consciência superior dessa pessoa. Nós tiramos o ego dela. E essa leitura, ela tem o propósito de trazer uma clarificação, de trazer uma informação sobre a dinâmica de vocês. Essa é uma leitura do início ao fim. Ela não tem escolha de opções. Precisa fazer sentido pra você, né? Vou canalizar aqui uma mensagem que está correlacionada a um momento, a uma história. Então, traduza pra sua situação. Pra facilitar o discernimento, eu trago clarificações. Quem está trazendo a mensagem, para quem é, pra ajudar, né? Vocês a terem esse discernimento. Então, nós vamos dar início. Vamos começar a tirar arcanos e oráculos pra começar a mensagem. Vamos lá. E assim ficou pronto. A mensagem aqui, eu vejo que algumas derivações, como são muitas pessoas que assistem, eu vou trazer aqui as derivações de relacionamento que eu vejo. Você pode ter tido uma relação com essa pessoa e quer te trazer uma mensagem e vocês tiveram um casamento até, moraram junto e tiveram filhos e estão ou passando por problemas, dificuldades ou até mesmo em afastamento, separaram. Outra situação é com esse relacionamento e você tem filho com outra pessoa ou ele, que eu vou falar que é o homem, tem filho com outra pessoa. Então, vocês tiveram uma relação, cada um com o filho de outro relacionamento e nesse momento, ou vocês podem estar passando por dificuldades, tá? Ou podem estar separados nesse momento. E eu vejo aqui, né, na energia para quem vai receber a mensagem, vocês tiveram um relacionamento de muita conexão, eu vejo que você sentiu, assim, que você conhecia essa pessoa de outras vidas, né? Você traz aqui relacionamento de vidas passadas, né? Ou seja, vocês se conhecem de outras eras. E eu vejo que vocês, muitos de vocês, realmente colheram os frutos dessa relação. Vocês tiveram um período muito bom, muito agradável, um relacionamento onde era aquela lua de mel, né? Havia muita paixão, muito entrosamento. Eu vejo que, independente, né, se o filho é dele ou de outra pessoa, eu vejo que vocês formaram um núcleo familiar, vocês formaram uma família. Então, essa relação, ela durou uns anos, tá? Dois, três, dois, três anos para mais. E eu vejo que você se sentiu abençoado, né, por ter esses momentos com essa pessoa, como se fosse um presente, né, ter conhecido ela, tá? E eu vejo que você traz uma gratidão, tá? Principalmente se você tem filhos com essa pessoa, por ter os seus filhos, né? Ter os frutos desse amor. Eu vejo que você é uma pessoa que, talvez, não compreendeu na totalidade ou não está compreendendo o porquê está tendo essa dificuldade, ou porquê vocês finalizaram essa relação tão bonita. Eu vejo que você tem uma espécie aqui de hiato, né, um intervalo que você não está conseguindo acessar o motivo das coisas terem desandado ou estarem desandando nesse momento. Essa pessoa, ela traz na energia dela codependência e escassez. Carência, rejeição. Então, ele que eu vou falar, ele traz na energia dele padrões, crenças, energias, que fazem ele estar em uma frequência mais baixa. E até mesmo manifestando algumas crenças, tá? Crenças de privação, de limitação de consciência. E isso é algo que reflete na interação com você. Eu vejo que essa codependência, essa escassez, essa limitação de consciência que ele traz, não é algo, pelo que eu estou vendo, que é inerente a você. Inerente à vida dele. Ao processo espiritual dele, de expansão de consciência dele. Ele traz aqui na energia o verdadeiro amor. Você ser o verdadeiro amor dele, e ele ter confiado, digamos assim, o coração dele nesse momento que vocês interagem, né? Foi verdadeiro, tá? Só que eu vejo que ele não tem se nutrido, ele não tem cuidado dele, do jardim dele, do interno dele. Eu vejo que por isso, essa codependência, essa escassez, essa limitação, uma energia que bem, de crença limitante, fez ele trazer conflitos, e vocês projetaram isso na interação. e até mesmo se separaram, ou estão passando por isso nesse momento, tá? Existem vícios, apegos dele, que ele tem que se abrir ao novo. Só que isso é um processo que ele vai ter que fazer, pra mudar a dinâmica, tá? E nesse momento, eu vejo que a base da relação de vocês, dessa dinâmica, são os lírios, né? O lírios aqui, ele traz a mensagem da espiritualidade. É algo espiritual que ele precisa trabalhar. É algo que envolve, não envolve a matéria em si, envolve mente, né? Inconsciente, energia espiritual, tá? E eu vejo que muitos de vocês podem, tá dando um tempo, estarem apenas nesse contato mais espiritual. Vamos ver o que que ele quer te clarificar de mensagem, acerca dessa, desse início, tá? Eu vejo aqui algumas idades, tá? 31 anos. Se vocês têm filhos, o filho ou a filha de vocês, tá na faixa dos 5 e 9 anos, tá? É a faixa de 5 a 9 anos, os filhos de vocês. Você pode ter 30, 31 anos, tá? Eu vejo que você pode ter conhecido essa pessoa aos 23 anos, aos 34 anos. Ele ter 34, também ter 23 anos. Eu vejo que vocês podem, esses números, podem ser a idade de vocês, quando vocês se conheceram, a idade atual, a idade que vocês se separaram. e a idade das crianças aqui, 9 e 5 anos. Ó, Arcano da Torre. Muitos de vocês, realmente, estão em afastamento, né? Deram um tempo, a torre veio. E a torre, ela é uma ruptura inesperada, ela é o caos, inesperado. É algo que muda drasticamente a sua vida. E aqui nós temos o apartamento, né? Esse tarô do Friends, eu estou usando o tarô do Friends hoje. Nós temos o apartamento deles em chamas, né? Pegando fogo. Ou seja, o fogo, ele vem decorrente de uma exaltação das emoções, do ego, tá? Ao ponto desse ego ter desconstruído a interação de vocês, que era tão bonito, tá? Então, esse é o primeiro apontamento que ele quer te falar. Eu vejo que ele diz que o ego aflorou ao ponto de incendiar toda a relação de vocês, né? E permanecer nessa relação com esse ego alterado só ia trazer mais, digamos assim, complicação. Então, foi melhor vocês separarem, né? Então, eu vejo que por isso houve esse afastamento. Se você e essa pessoa continuasse, eu vejo que vocês poderiam passar do limite, né? Do bom senso, do respeito, tá? Eu vejo que alguns de vocês estão apenas dando um tempo. vocês não chegaram a terminar, digamos assim, mas tá cada um num quadrado, cada um numa casa, né? Pra esfriar esse ego, essa briga. temos aqui o três de copas. Eu vejo que ele tá na casa de amigos, tá? Eu vejo que pra muitos de vocês, essa pessoa saiu de casa e tá morando com amigos. E eu vejo que ele tá tentando esfriar a cabeça, tá tentando de uma certa forma até relaxar um pouco, tá? Saiu aqui o Arcano do Diabo com o Joey. Eu vejo que pra quem tá separado, tá? Pra quem separou mesmo, eu vejo que ele tá morando com amigos, tem saído bastante. O Arcano do Diabo aqui traz uma energia de sedução. tá? Eu vejo que ele tá tentando sair e conhecer outras pessoas, mas essas relações, elas não estão indo pra frente também. Porque ele tá projetando toda essa codependência. E eu vejo que ele tem uma amizade especial que tá meio que mostrando pra ele o porquê que ele tá repetindo esses padrões. Eu vejo que essa pessoa ele tá mais aberta a escutar. Por exemplo, se você fala pra ele X, ele não te ouve. Mas se o amigo dele falar X, ele ouve o amigo. Ele tá aberto a escutar o conselho do amigo e não o seu. Tá bom? Então eu vejo que pra alguns de vocês essa pessoa ele quer falar que ele tá tendo apoio das amizades e uma dessas pessoas tem ajudado ele a desconstruir algumas crenças na interação, a olhar a situação com você de um outro ângulo, tá? Saímos aqui de novo com o de oi, dois de ouros, né? Eu vejo que ele tá tentando equilibrar, ele tá tentando ver a verdade dele e a ilusão. Ele tá tentando encontrar o papel dele e o que ele contribuiu pra essa vivência. Então ele tá nesse momento meio que aberto a assumir a responsabilidade dele, tá? O imperador, eu vejo que ele é uma pessoa bem dura, né? Bem difícil de mudar de opinião. O imperador marca a Iris, o arcano do diabo marca a signo de Capricórnio, então isso pode estar muito forte na energia dele, Iris e Capricórnio. Ele é uma pessoa que a opinião dele é a que vale, tá? Ele é uma pessoa um pouco dura, tá? Até de, na questão de se abrir com você. E nesse momento ele tá tentando equilibrar, e isso vem por causa dessa codependência, dessas crenças, dessa sedução que é o ego dele, né? Tanto o imperador quanto o diabo marca muito o ego, tá? Então ele é uma pessoa que é muito material nesse momento, tá? Eu vejo que essas energias que eu vi aqui podem estar relacionadas à parte financeira, à parte do trabalho, da carreira, da ambição dele, tá? Ele tem uma ambição e ele traz essas energias mais densas. Isso reflete na interação, refletiu na interação. Dois de espadas, né? Ele quer falar que ele se recusou por muito tempo a ver. Ele tá demorando, né? A consciência dele tá querendo dizer que ele tá demorando pra tomar uma atitude acerca dessa situação, né? Ele, às vezes, ele tá disposto a ter uma nova percepção, a se abrir, mas depois traz esse bloqueio, tá? A mente dele, a mente dele, a consciência dele faz ele ficar estagnado, né? Adiar, adiar essa responsabilização. Porque quando ele se responsabilizar, quando ele acessar, ele vai ter que lidar com essas crenças, tá? Então eu vejo que o ego dele tá tentando distrair ele, tá? Nós temos aqui a papisa. Eu vejo que ele agradece o seu silêncio, ele agradece você nesse momento não tá ter dado, ter terminado, ter se afastado, não tá lá buscando informações com eles. Eu vejo se vocês têm relação com o filho, é uma relação bem restrita à criança, eu vejo que você não aprofunda, não conversa muita coisa com ele e ele admira a sua postura, tá? Eu vejo que ele admira mais a sua postura do que ele mesmo, né, tem de postura com você às vezes. O cinco de paus, né, eu vejo que ele foi alguém muito duro com você e ele tá com dificuldade de acessar isso, né, o cinco de espadas, né, fala de alguém que alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, no caso, ele ganhou e você perdeu. Mas quem ganhou foi o ego, né, ou seja, ele ficou com a razão dele e eu vejo que você meio que não quis alimentar, você ficou triste, você ficou bem mal e eu vejo que ele vai entender, né, ele tá nesse processo de aceitar essa 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 atitude que ele teve, uma atitude bem grosseira, né, de só a opinião dele importa. E eu vejo que você ficou na sua, você não bateu de frente, você deixou ele achar que ele tava certo, digamos assim, você deixou ele ir, deixou ele seguir, deixou ele meio que se afundar nisso e a consciência superior dele tá falando pra você continuar nessa postura da papisa, alguém que sabe de coisas e não fala, alguém que guarda pra si, por quê? Porque a lição dele é ele se movimentar, ter uma atitude pra ver os lados, né, pra ver o papel que ele fez e entender o porquê. Então eu vejo que ele tá numa negação com ele mesmo. um nove de ouros mostra que ele tá solteiro, se vocês estão em afastamento, essa pessoa está solteira, tá? E pra quem tá separado, ele tá curtindo a vida de solteiro. Eu vejo que ele tá numa energia bem, como posso falar, bem fugindo, de relacionamento, tá? Isso pra quem está em separação. Pra quem deu um tempo, eu vejo que ele tá cogitando, tá? Ficar um tempo solteiro. Então eu vejo que ele pode se comunicar com você nos próximos dias pra falar isso, que ele quer ficar solteiro. Nós temos aqui o arcano da transformação. e aqui fala, né, que um relacionamento pra aprofundar, pra ter mais intimidade, precisa que ambos estejam ali se entregando e dispostos a fazer acontecer. E nesse momento, ele não está disposto, então teria que acontecer essa transformação nele pra que essa interação flua ou volte, tá? Ele fala que apesar de vocês estarem fisicamente separados, espiritualmente estão em união, ou seja, o espírito de vocês, a consciência de vocês quando está em outros planos um pouco mais elevados, vocês têm trabalhado em conjunto pra equilibrar essa situação. Eu vejo que vocês podem trazer com o arcano aqui das vidas passadas alguma pendência, tá? E eu vejo que vocês não estão resolvendo essa pendência nessa vida, vocês podem estar patinando de novo. Então, no plano espiritual, pra que vocês não fiquem patinando e tenham que ficar reencarnando de novo e vivendo essa história de novo, vocês estão tentando achar uma forma no plano espiritual de ancorar essa cura se ele se abrir, tá? E então, eu vejo que isso que ele quer dizer, que vocês estão fisicamente afastados, mas espiritualmente estão trabalhando essas questões, tá? Eu vejo que você pode sonhar com ele, pode ter aquela percepção quando acorda que sentiu a presença dele, e é verdade, é a presença que você provavelmente encontrou ele nos planos espirituais, tá? e nós temos aqui, né, uma união sagrada, né, ou seja, que ele tá aprendendo a dar valor a uma relação. Eu vejo que esse momento de afastamento ou essa separação depois que ele se separou de você, ele vai ter que aprender essa lição dele dar valor pra interação que ele tinha com você, tá? Ele vai ter que dar valor, ele vai ter que honrar quem tava ali com ele. Eu vejo que ele não é um bom, ele não é... ele não teve uma atitude assim agradável, respeito na sua direção, né? E eu vejo que ele vai colher isso, tá? Eles tão querendo apontar aqui. Ele fala, né, que quando ele lembra de você, ele sente amor. E quando ele sente esse amor, ele resgata o amor dele. Então eu vejo que ele volta e meia pensa em você, porque se vocês estão separados, essa pessoa seguiu a vida, tá? E você sabe que ele tá tendo um relacionamento casual, saiba que ele não consegue se conectar com ninguém. E isso vai ser uma das lições pra ele, dar valor pra interação que tinha. Isso é uma lição pra ele, tá? Ele vai ter que aprender a dar valor. e talvez ele viva algo parecido com o que fez com você pra equilibrar essa situação. Isso está vindo à tona pra que você tenha consciência dos motivos que vocês se separaram e dessa pendência, desse karma, tá? É como se aqui a justiça divina fosse agir e ele vai ter que passar por tudo isso. Se vocês têm filhos e vocês estão em contato mínimo, talvez você saiba disso, você veja isso. Então o universo quer que você não interfira, quer que você mantenha essa posição da papisa. Deixar ele no canto dele, mesmo você sabendo, mesmo você tendo ótimos conselhos pra ele. Não dê pérolas pra ele, não dê pérolas, conselhos pra essa pessoa. Ele não vai aceitar e ele precisa aprender por ele mesmo, tá? Olha, temos aqui Libere perdão e siga em frente. ele pede pra que você de certa forma siga em frente. Libere perdão não para ele, mas pra você, tá? O perdão sempre beneficia quem libera, tá? Então ele pede pra que você não se corrompa, não se corroa com essa situação. Uma relação difícil, um afastamento, um término difícil. A alma dele fala, a consciência dele fala que nunca quis te magoar. tive atitudes imaturas e vivi a mesma situação com outra pessoa. Ele ainda não viveu, mas ele vai. E você vai ver de camarote. Aí você fala, por quê? É a lei do retorno, tá? Eu vejo que é assim que vocês estão nessa consciência, tá? Então o universo tá pedindo pra você ter essa postura de compreender que ele teve essa atitude imatura, mas que o que ele colhe, ele planta, tá? Ele vai ter lições duras. Isso aqui também quer sair. Ele fala, apesar do que se passou entre nós, com você, aprendi o amor universal das almas. Então o amor universal das almas é o amor verdadeiro, aquele amor que a gente sente poucas vezes na vida, né? Eu vejo que ele vai se dar conta que não agiu de forma adequada, não agiu em amor, com o amor dele, com você no caso, né? E eu vejo que ele vai aprender uma lição de amor bem profunda aqui. Estelares, essa é a mensagem de hoje. Eu vou continuar com uma leitura de acesso privado, onde eu vou trazer mais informações sobre essa dinâmica. Se você tem interesse, a descrição do vídeo tem a forma que você pode ter acesso a ela. Lá tem um trecho do trailer, que é um pedaço da leitura para você assistir. Eu vou deixar linkado aqui em cima também no card o link de redirecionamento. Se você gostar dessa leitura, deixe seu like. Gratidão pela companhia. Seja boa sorte para você. E nos vemos. Tchau! 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 Tchau!